A Mestre Sabiá, pra sempre, no coração salgueirense! Alô, meu tofão do salgueiro! Vamos lá! A hora é essa! Um dia, meu irmão de vó, chorou por uma falsa liberdade. Caô, cabeça, lençol de jambô, punho erguido pela igualdade. Hoje, cativeiro é pavela, que erguei de sentinelas, da bala que marca, feitos de vada. Vermelho na pele dos meus heróis, lutaram por nós, contra a morta. A Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá. A Mestre Sabiá, Mestre Sabiá. A Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá. A Mestre Sabiá, Mestre Sabiá. A Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá. Um dia, meu irmão de vó, chorou por uma falsa liberdade. Caô, cabeça, lençol de jambô, punho erguido pela igualdade. Hoje, cativeiro é pavela, que erguei de sentinelas, da bala que marca, feitos de vada. Vermelho na pele dos meus heróis, lutaram por nós, contra a morta. A Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá, Mestre Sabiá. Reis um biobá, preta que virou rainha Chica, sua voz que vem do vento Resistência no tambor, e não de preto Velho eu sou Reis um biobá, reis um biobá Rainha, Chica, sua voz que vem do vento Resistência no tambor, e não de preto Velho eu sou No rio barco, queima o baluão Ninguém, o nome é do meu, falou Ah, Zé Xingado de malandro Olha o cachambu Cachambu em jogo Tempero de aia Não tenho mais, senhor E nunca mais, senhor Samba pra resistir Samba, meus ancestrais Samba pelos carnavais Torro amado O lugar onde nasci Alô, curiosa O povo me chama assim Salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe ali ensinou Ser diferente Salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe ali ensinou Ser diferente Eu sou do Salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe ali ensinou Ser diferente O amor que bate no peito da gente Obrigado.